Professora Marta, que honra tê-la por aqui! Olá, Ricardinho Matemática! Aula diferente hoje, não é isso? É verdade! Aula massa sobre a Copa do Mundo! Olha, show de bola! Que coisa! Vai ser uma aula sobre porcentagem, ó! Show de bola! Porcentagem de Copa do Mundo! O que é que tem a ver? Quero ver você que está nos assistindo perceber a importância dessa disciplina matemática! O tema porcentagem na aula de hoje! Olha aí! A gente vai ter uma aula massa em alguns países aqui, ó! Que vocês estão observando, que estão participando da Copa do Mundo! Será que você sabe que país é esse? Analisa direitinho aí! Você que está nos assistindo pelo YouTube, pode deixar nos comentários! Assistindo pelo aplicativo, também pode deixar nos comentários! Na TV Nova, você pode ir conversar com o seu colega a respeito desse conteúdo! Que é massa, né, professora Marta? Isso mesmo! Então, porcentagem é bem importante, né? Isso é fundamental para a vida da gente! E agora na Copa tem a porcentagem por percentual de ganho dos times! Vamos acompanhar! E aí a gente vai ter uma regrinha do jogo hoje! Vai ter o time A e o time B, representado por mim e a professora Marta, tá certo? E aí vai ter algumas perguntas sobre porcentagem e eu quero ver se vocês estão aí afiados para desenvolver! Cada pergunta acertada, a gente ganha aí um toque de bola a mais! E se a gente não conseguir acertar a pergunta, vai ser um... Ah! Não vai conseguir acelerar! Quem fizer sete chutes mais rápido, vai fazer o gol e aí vai ser o campeão, né Marta? Vamos ver quem ganha a gente, né? Vamos embora! Quero ver você participando que a gente está aí em casa, hein? Vamos começar a jogar para a gente ver como é esse jogo aí massa a respeito de porcentagem e matemática! A gente tem aí, ó, time A e time B, observe bem! Time A vai ser representado por Ricardinho, time B pela professora Marta! Isso! E aí a gente vai começar... Vou deixar as damas começarem! Mas e é? A melhor do mundo, Marta, começar! Bora ver aí, se envolver aí! Professora Marta, eu quero saber... Escolha o número aí de 1 a 10 do time B para eu poder ver aí qual é a pergunta para a senhora responder! Número 5! Número 5! Bora analisar aqui, ó! Número 5! Um produto que custava mil reais sofre um aumento de 10% Qual o valor após o aumento, professora Marta? Eita! Vamos pensar... Letra A, letra B ou letra C? Vamos de letra B! Vamos pensar a letra B porque porcentagem... A gente sabe que quando fala de aumento, a gente vai calcular a porcentagem e depois soma, né, professora Marta? A gente vai somar os valores específicos e aí diz que era 10% de mil! Então você que está em casa, perceba! 10% de mil são 100, né? E se é aumento... A professora Marta falou 1.100, letra B! Então pega o mil mais o 100! E bora ver se a professora Marta acertou a bola da vez! Bora ver, ó! Gol! E aí, professora Marta? Show de bola! 1x0, time B! Show de bola aí! Começou o jogo bem, professora Marta! Vou agora colocar para ela andar com a bolinha aqui, né? Para a gente ganhar... Ó, time B vai ser... Ó, olha o toque de bola! Show de bola! Agora é o time A! Ricardinho Matemática! Agora vamos jogar! Agora... Vou pegar o número 1 aqui... Qual o valor de 20% de 30? Pela lógica, gente! 10% de 30 equivale a 3, né? Só é cortar o zerinho ali! E 20% é 3 mais 3! Equivale a 6, professora Marta! Letra A! Bora ver se realmente o gabarito é letra A! Bora perceber? Clica aqui na bolinha, ó! Ó! Gol! 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 Eita! Quer dizer que está 1x1 jogo, professora Marta, nesse momento! Tá show de bola, hein? Bora ver agora... Agora a próxima... Primeira bolinha aqui do professor Ricardinho, né? Opa! Vamos ver aqui a professora Marta escolher mais um número... Aí só não pode ser o 5, professora! Escolha o outro aí! Vamos ver aí o número 10! Número 10! Crack 10! Essa é a jogadora com a misa 10! 10% de 80, professora Marta! Eita! Bora ver aí! Como é que fica 10% de 80? E aí? Como é que resolve a questão dessa, professora? Vamos explicar para os nossos alunos aqui, né? Como vai entender, né? Pronto! Aqui você vai ter a décima parte de 80! Simplifica aí os zerinhos! Fica 80 dividido por 1! Dá igual a... Resposta A, 0,8! Resposta B, 8! Ou resposta C, 0,08! Vamos lá! E agora? Tcharam! Letra B de bola! B de bola! A professora Marta disse, ó... 10% de 80, gente! Quando eu tenho um zero, uma dica para vocês! É só cortar os zerinhos, ó... O 0 do 10, o 0 do 8... Fica 1 vezes 8... 8, olha aí, ó... Letra B, professora! Letra B de bola! Show de bola! Show de bola! 2x1, professora Marta! Show de bola aí! Está sendo esse joguinho para a gente, hein? Ó... Ricardinho agora vai escolher outro número, ó... Vou escolher o número 3... Para ver aqui... Um produto que custava 500 reais... Teve um aumento de 20%... Qual o valor após o aumento? Foca aqui na gente, devinho, ó... Observe, vem... Quando a gente fala de 10%, gente... De 500... É 50, né? Só cortar um zerinho aí... 20% é 50 mais 50... E 50 mais 50 dá 100... Então, quando eu digo o aumento... Eu vou pegar o valor inicial, que é 500... E somar 100... E aí, vai ser... Letra B... 600... Bora ver se Ricardinho está certo, professora Marta? Vamos lá! Vamos ver aí a letra B... Bora ver se é igual, hein? Bora ver! Ei! Oi, galera! Então, vamos embora aí... Perceber agora a professora Marta... Desenvolver e a próxima, ó... Eita... Pronto! Primeira pergunta... Primeira pergunta... Bora ver aqui... Sim, Caju foi a... Toque de bola, né? Toque de bola... Você também, não foi? Eu não coloquei aqui, né? Mas se eu for... Dei um toque só... Bora lá... Agora... Primeira pergunta... Primeira pergunta... 10% de 400... Olha ali, cara... Enviar o golinho, hein? Você que está em casa... Qual seria o gabarito? 10% de 400... E aí? Nós temos aqui as respostas... As respostas... Letra A... 44... Letra B... 4... Ou letra C... 40... 10% de 400... Simplifico os zeros... Vou sacar com quanto? 40... Letra C... C de CAC... CAC... Camisa 10... Marta... Show de bola... Bora ver a elétrica C... BOL! Show de bola... E ainda está com a parceria aqui de Klisman... Nosso intérprete livre... Até o nome do... Nosso intérprete é o nome do jogador... Klisman... Show de bola... Top demais... Jogador caro... Jogador caro... Toque de bola aí, Marta... Agora vamos para o toque de Ricardinho... Vou escolher aqui o número... Dois... Bora lá ver aqui... Qual o valor de 30% de 200... Eita... Vamos na mesma lógica da outra vez? Vou focar aqui em Minervinho... Vou explicar esses alunos aqui... 30%... Vou calcular primeiro 10%... 10% é só cortar um zero... 10% de 200 dá 20... Olha só... Mas 30% é 20... Mais 20... Mais 20... E aí eu tenho... 20 mais 20... 40... E 40 mais 20... 60... Letra B... Professora Marta... Assim é bom, né? Muito bem... Está fazendo pela lógica... Você que está em casa... Me serve bem aí... É o fundamental... Show de bola... Então letra B... Show de bola... Vamos ver aqui... Andar a bolinha para a Ricardinha... Toca de bola... Olha... É craque... Escolhe aí o nome... Professora Marta... Número 7... Eita... Número da perfeição... Eita... Uuuu... A professora Marta... Perdeu uma vez... A minha chance de tirar o jogo... Papai... Uuuu... Eita... Professora Marta... Bora voltar lá... Ela não vai... Ela não vai andar... E vamos com a Ricardinha aqui... Matemática... Vamos botar o 7 também... A professora Marta está sorte para mim... Eita... Deu sorte... Vinte e cinco por cento... De quatrocentos... Eita... Foca aqui, Devinho... Ó... Vinte e cinco por cento... Pensa aqui comigo... Ó... Cinquenta por cento... Não é a metade... É... A metade de quatrocentos... É duzentos... Olha aí... Mas vinte e cinco por cento... É a metade da metade... Estou fazendo por lógica... Pensa isso aí... Ó... Então... A metade da metade de quatrocentos... É... A metade é duzentos... A metade de quatrocentos é duzentos... E a metade de duzentos é... Sem... Devinho... Olha... É assim... É bom, né? Aí... Nem conta tá fazendo... Show de bola... Very good... Bora ver se o Ricardinho vai passar... Da professora Marta... Bora ver aqui... Ó... Vinte e cinco por cento... De um quatrocentos... Vai dar... Letra C... Ó... Gol... Uh... Galera... Show de bola... Vamos voltar pra lá... Olha só... Toque de bola... Uh... Na linha de fundo, hein? Show de bola... Uh... Seleção brasileira tem que fazer isso aí, hein? Bora ver... Professora Marta, vamos ver a próxima... Dois... Questão dois... Dois... Trezentos e cinquenta... Eu quero dizer que é a letra C... A metade de setecentos... Trezentos e cinquenta... Letra C... Ó... Uh... Show de bola... Professora Marta... Bora lá... Dar um toque de bola dela aqui, ó... Esse Ricardinho... Vai ter um caso sério... Tá... Agora a Ricardinho vai jogar... Bora ver aqui, ó... Vou jogar o número seis... Um por cento de trezentos... Ih, rapaz... Um por cento... Eu vou cortar dois zeros, professora... Que é um sobre cem... Cem e dois zeros embaixo... Então um por cento de trezentos... Eu corto os dois zeros do trezentos... Com os dois zeros do cem... Que é um sobre cem... E aí fica uma vezes três... Que dá igual a três, né, professora? Muito bem... Então trinta não pode... Trinta e três não tem como, né? Isso... Então vamos marcar a letra B... Bora lá... Show de bola... Tô por um, hein, professora? Pois é... Mais uma vai ser gol... Professora Marta... Sua vez agora... Ai, ai... Oito... 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 Aqui, né? É, questão oito... Um por cento e novecentos... Parecido com a minha, professora... Isso mesmo, o raciocínio... Vai simplificar ali os zerinhos... Do novecentos... Com o zerinho do cem... Aí fica... Nove... Letra C... Eita, vamos ver aqui a letra C, ó... Show de bola, professora! Então bora lá... Colocar aqui o time B, ó... Tá quase, ó... Ó, agora chegou quase boa... Mas o chute é bom, professor... Agora se eu fizer também... Acabamos... Torce aí... Tá por esse... Tá por esse... Vamos embora, olha... Vou escolher aqui... Deixa eu ver... Tanto que azar, né? Hoje foi um certo e ele juiz... Número 5, bora ver aqui, ó... Aí... Tá grande, professora... Bora ver aqui... Um produto que custava duzentos reais... Teve um aumento de dez por cento... Qual o valor após o desconto? Desconto... Agora é desconto, professora... Desconto quer dizer... Tirada, professora... Isso... Retira o valor... Então... Dez por cento eu corto um zero... Dez por cento e duzentos... É igual a vinte... Então eu pego duzentos... Subtrai vinte... Eu faço duzentos menos vinte... Cento e oitenta... Bebê... Olha o desconto... Olha o meu que faz... Aproveitar a promoção... Olha só... Bora ver aqui, ó... Aê... Show de bola, galera... Então isso quer dizer... Que Ricardinho vai fazendo... Olha... Que massa... Massa aprender assim, brincando... É, professora... É verdade... A gente aprende brincando... Você que tá nos assistindo... Quiser um detalhezinho... No canal do YouTube... Tem a professora Prigel... Pode botar lá... Que também ela ensina a jogar... Dessa forma... Ela é bem legal... Ela cedeu aí... Esse jogo pra gente... Então é muito bom aí... Crédito para ela, né... Que ela ajudou aqui... A fazer essa aula maravilhosa... Então você pode fazer... Você que é professor... Você que é aluno... Pode também jogar... Com seus colegas, não é isso? É verdade... E trazendo aí a ludicidade... Pra matemática... Que deixa mais atraente... Que os meninos gostam... E aprendem bastante... É... Vê se não foi dinâmico... Aprender de uma maneira... Brincalhona, né... E você que tá nos assistindo... Aí na sua escola... Aí pela TV... Pelo YouTube... Coloca as anotações... Faça cada cálculo... Perceba como a gente fez... Cada uma lógica... Que foi massa... Aí esse jogo pra vocês... Então porcentagem... Além... Aqui do papel, né... Isso... E na TV nova... Tira aquele print... Massa... E... E marca lá... Ricardinho... Matemática... Cara... Eu vejo você lá... Postando... Eu vou repostar você também... Tá certo? Gostou da aula de hoje, professor? Muito... Bastante divertida... Foi cima da Copa... Bem atual... Agradecer... Ao nosso... Top das Galáxias... Capitão de hoje... Clisman... Fazendo aquele... Interpreendido aí... Dando um show aí... Né... Aos nossos produtores... Que foi show de bola... Aqui hoje... E a nossa produtora também... Top das Galáxias... Eita... Ela é show de bola... Essa daí é... Tá legal demais... Um dia ou outro caselo aqui... Vocês vão ouvir aqui... Olha... Que não... Você vem... Então meus amores... Um cheiro pra vocês... Aprendam aí... Com a ludicidade... Que é maravilhoso... Tá certo? Professora Marta... Se despedindo meus coleguinhas aqui... Um abraço a todos... Foi um prazer estar com vocês... Mais uma vez... Continue estudando... Até a próxima... Tchau, tchau... Fiquem com Deus... Valeu... Tchau... Tchau... Tchau...